Hoje em dia, tudo é considerado racismo? Será que a gente na escola consegue trabalhar essas questões de cultura africana, de cultura indígena ou de outras culturas de outros povos? Ou será que a gente fica à mercê do senso comum que tem aí no dia a dia? É isso que nós vamos estar conversando hoje no canal Aloxi. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, dê sugestões, faça seus comentários, é importante aqui para o nosso canal. Hoje eu vou trazer um pouquinho o significado da lei 10.639 de 2003, que foi substituída pela lei 11.645 de 2008. Essa lei, ela traz a questão das escolas trabalharem a cultura africana e a cultura indígena, porque nós conhecemos bastante sobre a cultura europeia que formou a nossa sociedade, a sociedade brasileira, porém a gente não conhece tão profundamente as culturas indígenas e as culturas africanas. E é exatamente por conta desse esse não conhecimento que muitas situações de racismo, de não valorização, de não entendimento, elas passam acontecer nos âmbitos tanto escolar quanto da sociedade. Então, essas leis, ela traz, né, no seu âmago e nos seus princípios, as escolas trabalharem de forma efetiva essas culturas, não só a afro-brasileira, né, mas as culturas que vêm também da África. O canal Aloxi, ele vai focar, nesse primeiro momento, as culturas africanas. Então, a gente vai trabalhar bastante sobre a África e após trabalhar a África, aí a gente introduz também a cultura indígena, que ela é muito importante. Bom, a lei, ela foi promulgada, né, essa lei 11.639, ela foi promulgada porque as escolas, em muitos momentos, elas negligenciavam a questão dos estudos do racismo, do que é para se discutir em sala de aula, observar algumas dicas bem simples quando você pede um cartaz, por exemplo. Se você não observa as figuras que são coladas no cartaz, você pode estar criando situações aonde você reproduz, né, o que tá sendo colocado na sociedade, o negro numa situação de trabalhador braçal, o branco numa situação de patrão. Então, isso tem que ser totalmente variável. Você pode ter um cartaz onde o negro, ele tem trabalho braçal, no outro é o branco, no outro o chefe da equipe é o negro, no outro é o branco, de forma assim, aonde todas as pessoas se identifiquem com todos os personagens, né, daquele cartaz. Então, são esses detalhes que a lei começa a tá questionando e que é importante aí o professor começa a perceber que, muitas vezes, sem ele querer, ele deixa algumas situações passarem despercebida. Então, toda segunda-feira o canal Alonso vai estar trazendo essas questões, trazendo países africanos, como eu falei no primeiro momento, o canal pretende trabalhar com a totalidade dos países africanos, alguns são bem difíceis de fazer a pesquisa, mas a gente tá se aprofundando um pouquinho para trazer subsídios mesmo. A gente sabe que alguns países, eles têm uma participação muito direta, né, na constituição da nossa cultura. Outros nem tanto, mas como a gente vai estar estudando a África, no geral, é importante a gente ter uma noção como que funciona aquele continente, que em alguns momentos foi assim, o principal continente do planeta, em outros momentos ele foi tão explorado, para que a nossa sociedade entenda um pouquinho como que é o dia a dia lá na África. Em 2004, foi produzido a diretriz curricular nacional para educar nas relações étnico-racial. Justamente com esse objetivo mesmo, valorizar todas as raças. Entender que um povo é formado pela união de várias raças e o Brasil é multirracial. Então, para nós, para a nossa cultura, isso é muito importante entender que todas as contribuições foram importantes. Não tem a contribuição mais importante, a menos importante, tem contribuições e as contribuições se juntaram e nós temos hoje a nossa identidade nacional. Nós vivemos uma situação de escravidão no Brasil durante mais de 300 anos. Então, por mais de 300 anos, o nosso povo teve o convívio com os escravos. Esses escravos, eles não eram considerados cidadãos, eles não tinham direito a voto, a voz, a escolaridade, então eram simplesmente pessoas que serviam a outras pessoas, mas não eram considerados cidadãos. Então, se a gente for pensar em termos de tempo, nós só temos sempre 34 anos, 33, que temos essa abolição do escravo. Então, a maior parte da história do nosso país, ela conta com a escravidão. Não a história antes dos europeus, então tivemos a história anterior a ele, com certeza, mas a história atual da formação atual do povo brasileiro, nós tivemos um período muito grande de escravidão. E esse período, ele deixa marcas na nossa cultura, marcas que muitas pessoas não percebem. Por isso que algumas pessoas até falam, ah, mas no Brasil não tem racismo, porque a coisa, ela é tão automática, ela é tão, parece que está tão presente, né, na cultura das pessoas que acaba passando como uma coisa normal. Então, as pessoas, às vezes, não param para questionar, não, isso aqui é, sim, racismo. Isso daqui eu tenho que ser revisto, revisitado, reconversado, reformulado. E é esse o papel da escola. É disso discutir as questões, discutir os problemas e trazer aí soluções para essas diversas situações. Qual que foi o objetivo principal da Lei 10.639? Apresentar a história da África, né, como eu já tinha falado, a partir não só dos aspectos negativos. Muitas vezes a gente estuda a África só como um continente onde tem muita muita fome, onde tem o problema da dominação machista, onde as mulheres têm muito sofrimento, onde tem algumas questões muito difíceis, inclusive para cuidar dos animais daquela região, dos minérios, há muita exploração. Ok, isso tudo acontece. Mas o objetivo é a gente também encontrar os pontos positivos da África. Senão a gente acaba criando um estereótipo de que nada na África é bom. E não é assim. Toda sociedade tem coisas muito boas e coisas que não são tão boas assim. Então, essa lei ela pede que se trabalhe a África na sua totalidade, mas que se dê ênfase ao que é bom na África, ou pelo menos que se coloque, né, para a escola, para os nossos alunos, que eles são filhos descendentes de um povo com essas características. Quantos africanos foram escravizados, mas que eram reis, eram rainhas, eram pessoas de posse, simplesmente foram escravizadas. E às vezes a gente não tem muita essa percepção, né. Então, dá a impressão que todo mundo é igual quando não é. Então, precisa estar valorizando aí o que a África a África teve e tem de bom. Essa lei se justifica porque 54% da nossa população, ela é de origem negra, né, ela é de origem africana. Então, mais da metade da nossa população, ela não é branca. Então, nada mais importante do que a gente entender é de onde viemos, quais são os nossos traços culturais. Conhecer a criação de tecnologia. Muitos países na África tiveram tecnologias avançadas bem antes da Europa. A gente pega, por exemplo, o povo egípcio, eles construíram pirâmides quando na Europa não se tinha nada. Aí a gente pega povos mais antigos ainda, né, a gente pega os sumérios, povos. A gente pega os povos mais antigos que eram da África, que inventaram muita coisa, a escrita, coisas que às vezes a gente não dá tanto valor. A questão do Nilo, que eles faziam o processo de irrigação. Então, são tecnologias importantes que aconteceram na Idade Antiga e na África. Então, é importante a gente perceber que a África em alguns momentos da sociedade, em alguns momentos da humanidade, a África, ela tinha um poder muito maior do que qualquer outra região do mundo. Então, essa valorização, ela é importante, né, essa identificação. E também, dentro da história, que as coisas mudam, né. Hoje a África não tem uma condição adequada no geral, né, vamos pensar assim, mas que daqui a alguns anos anos isso pode estar mudando como qualquer país, né. Vamos pensar em termos de Portugal, quando descobriu o Brasil, descobriu bem entre aspas, né, era uma potência. Hoje qual que é o papel de Portugal? Então, essas mudanças na história é importante. A gente tá passando pro nosso aluno, inclusive com essa percepção da África. Valorizar as personalidades africanas africanas importantes, né. Tem muitas, temos prêmios Nobel, temos prêmios de ciência, tanto da atualidade quanto da antiguidade. Então, é importante estar resgatando quem que é, quem são esses africanos. conhecer as lutas que esses africanos têm nos seus países de origem e as lutas que eles tiveram no Brasil, né, pelo reconhecimento da cidadania. Eles tiveram que lutar muito para serem reconhecidos como ser humano. Eles saem da África, né, são tirados de lá, trazidos para a América, transformados em escravos e eles levaram 300 anos para lutar, né, e novamente voltar à condição de ser humano. No Brasil demora-se um processo muito longo para que essa população tenha direito a ter uma dignidade de estudo, dignidade alimentar, dignidade de poder participar participar da sociedade como cidadão impede igualdade, né, e talvez ainda hoje isso não exista. Tanto que, né, a gente for analisar em termos de preconceito, existe o preconceito? Sim, existe o preconceito. A gente vê a população negra no Brasil em condições inferiores em relação à economia, em relação ao quanto ganha, ao quanto estuda, então isso é reflexo, né, de um preconceito social. Então, ainda é reflexo dessa, desse período de escravidão. Então, a gente até quando vai estar considerando o homem de origem negra inferior ao homem de origem branca? Até quando o Brasil não vai discutir essa situação? E é justamente na escola aonde tem que acontecer essas discussões. Por que na escola? Porque na escola que a gente forma opinião, é na escola que a gente discute situações científicas, é na escola que a gente constrói, né, o pensamento das pessoas, é lá na escola que as pessoas vão aprender a ser críticas, a questionar, então é isso, tem que ser discutido na escola. O primeiro navio negreiro que chegou no Brasil foi em 1535, né, então como eu falei, são 353 anos de escravidão para 133 anos de abolição. Bom, se a gente for pensar, toda essa estrutura, ela teria que ser muito óbvia na cabeça dos professores professores e está discutindo isso. Só que essa discussão, ela é muito forte, muito presente na cabeça do professor de história. A minha formação é história, então para mim isso é uma coisa muito óbvia, é muito simples de ser questionada, ser discutida, porém a lei, ela não pede para que o professor de história apenas, então somente, faça esse processo. Ele exige, né, ele não pede, ele exige que o professor de língua portuguesa, de química, de filosofia, de matemática, de física, de educação física, enfim, todas as disciplinas discutam essas questões e discutam não apenas nas duas datas básicas da discussão, que é no dia 20 de novembro quando se fala a questão da consciência negra e no dia 13 de maio quando se fala da abolição. Não pode ser só nesses dois dias. Como eu falei, nós somos 54% da população brasileira de origem africana, né, que tem a miscigenação. Então são discussões que elas têm que acontecer em todas as áreas e todos os dias. Então todas as atividades que os professores forem fazer, ele tem que ter esse viés, essa percepção de dizimir e destruir realmente o racismo, questionar qualquer situação de racismo que possa acontecer numa sala de aula, numa discussão entre alunos. se algum aluno vier com algum comentário, olha, tal aluno me tratou desse jeito daquele, o professor precisa parar a aula, aproveitar aquele momento, conversar com a classe a respeito e não simplesmente chegar e dar uma bronca no menino ou na menina que fez o comentário, ah, não é pra falar isso, não sei o quê. Não, é parar a aula, vamos conversar sobre o assunto, por que que você falou isso, por que que você pensou aquilo, às vezes ele tá certo, às vezes ele tá errado, mas essa discussão ela precisa acontecer, né, não é só reprimir por reprimir, porque aí também a gente não educa. Muitos professores eles não conhecem o assunto, muitos professores eles não têm essa noção que o professor de história tem sobre o racismo. Então, é importante que haja todo esse processo, formação continuada, para que os professores tenham a percepção do que realmente acontece, do que realmente é um fato de preconceito e o que não é. Muitos professores também não entendem a importância de se discutir a questão, discutir o problema, porque quando você não conhece a situação, talvez você não dê a importância que ela mereça. Então, a gente tem que estar na formação continuada, entender o processo, reconhecer a importância dele, reconhecer que existe o racismo, que existe o preconceito. Tem professor que não consegue ter essa percepção, por falta de conhecimento mesmo. Então, cabe aí às secretarias municipais, secretarias de Estado ou às escolas particulares estar atenta a essa lei, a lei 10.639, que ela foi modificada pela 11.645 e garantir o estudo das culturas africanas e das culturas indígenas. Então, é isso que o canal Aloxi deixa aqui para você hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso canal e deixa aqui seu comentário, compartilha, comenta, deixa seu like, que com certeza nos próximos vídeos nós traremos coisas que vai estar sendo interessante aí para as suas aulas. Obrigada e a gente se vê num próximo momento no canal Aloxi. Até mais! Até mais!